Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Nós estamos aqui no aeroporto desde as duas da tarde, cara, é o fim do mundo Diz aí, estão sendo filmados Essa aqui é a nossa grande equipe, nossos músicos, nossos profissionais Impressionante Tem áudio bom Puta, trash, cara, nós estamos aqui desde a uma da tarde São, tipo, nove da noite São, tipo, nove da noite São, tipo, nove da noite E aí Se inscreva no canal.